Música E ae meus bitos justiceiros, bom galera, é o seguinte, é o seguinte, porque, olha, eu vou admitir, eu vi muita crítica em relação a segunda temporada da série que eu vou comentar. E o que acontece? Eu vi essas críticas e me desanimou pra caramba, eu fiquei velho do céu. E o que acontece? Essa semana eu não tinha nada pra assistir com meu pai, eu falei, mano, vamos resolver as contas com o justiceiro e vamos ver o que é essa temporada aí. E cara, não é que eu tenho uma opinião totalmente diferente pra falar com vocês? Beleza, algumas coisas eu concordo, mas não todas, então vamos aí comentar sobre a segunda temporada de Punisher. Música Primeiro de tudo, eu quero comentar que a temporada é boa sim, ela não é ruim. Não é péssimo. Ela tem coisas ruins. Tem, mas ela não é ruim a ponto de ser pior que a primeira temporada de Punho de Ferro, a primeira temporada de Luke Cage, a segunda temporada... Tá, beleza, é que... A segunda temporada de Jessica Jones sim, porque o que ela tem de desenvolvimento de personagem, de resto ela não tem. Porque o que acontece? Vamos lá, eu vou comentar aqui algumas coisas que eu gostei e vou comentar coisas que criticaram e ou eu concordo ou eu tenho algo a se opor. Vocês querem que eu fale da história? Porque eu não sei se eu falo da história ou não aqui pra vocês. Eu acho que é bem óbvio, sabe? O que acontece? O justiceiro tá seguindo a sua vida e do nada uma garota se ferra ali no meio de uns bandidos, de uns caras ruins e ele luta contra os caras bandidos e decide ajudar a menina. Depois disso, o Billy Russo, que é o retalho, acorda após ter sido estraçalhado a sua cara e tudo mais e ele perdeu a memória. Então ele tenta relembrar as coisas que ele esqueceu e ao mesmo tempo faz com que o justiceiro volte para Nova York para cuidar do Billy. Bom, é o seguinte, em relação a desenvolvimento de personagem, essa temporada não tem mesmo, eu admito isso, ela não tem desenvolvimento nenhum. No máximo, o único personagem que tem é o Curtis, né, que é o melhor amigo do justiceiro. E é isso, porque a Dina é um vai e volta sem fim e o justiceiro, que é o principal, mano, ele é o mesmo, tipo, ele não muda nada. Ele simplesmente, no momento ali em que poderia ter desenvolvido o personagem dele, não, não desenvolve. Então sim, em relação a isso, é um ponto fraco, já que a segunda temporada de Punchbowl continua desenvolvendo o Daniel Range, a segunda temporada de Luke Cage desenvolve o personagem, a segunda temporada de Demolidor desenvolve o personagem, a segunda temporada de Jessica Jones desenvolve o personagem, por mais que a segunda temporada de Jessica Jones seja uma das coisas mais fracas pra mim, inferior a essa, ela tem o desenvolvimento do personagem, que é o que ganha em relação ao justiceiro, só que ainda assim eu prefiro o justiceiro. Muita gente reclamou do tempo, né, de demorado e que não acontecem as coisas, maluco, na onde? Velho, eu vi o primeiro episódio, eu terminei e falei, cara, muito bom, e aí o que eu fiz? Isso, eu fui pro segundo, aí eu fui pro segundo e eu fui pro terceiro e foi, tipo, indo, tá ligado? Não foi à toa, eu acabei, tipo, em dois dias a temporada. O fato é que ela é uma temporada muito episódica, porque não há desenvolvimento de personagens, muitas coisas acontecem, mas muitas coisas poderão ser resumidas em poucos episódios, sabe? Então, a série, ele tem esse problema de que poderia ter menos episódios, mesmo de acordo com os fatos que eles queriam que fizesse que acontecesse, sabe? Mas é uma temporada muito episódica, porque você tem ali o desenvolvimento do Billy Russo, mas você já sabe praticamente qual vai ser o final, sabe? Não é uma coisa, um gancho para a terceira temporada. O único lance é que no final, literalmente, temos o justiceiro, em que ele se veste literalmente igualzinho aos quadrinhos, é maravilhoso. Eu não sou um cara que manja tanto dos quadrinhos do justiceiro, mas eu adorei o personagem, o pouco desenvolvimento dele, o jeito que ele é tratado nessa temporada, sabe? E ainda assim, por mais que eles tenham feito um final que é, tipo, acabou a série, daria muito para ter uma terceira temporada, e eu adoraria bastante ver a terceira temporada, principalmente porque falaram que eles tinham, os produtores tem plano de que colocariam o Demolidor e o Wilson Fiske para a terceira temporada, eu acharia isso maravilhoso, mas a gente sabe que vai ser cancelado, infelizmente, tá ligado? Não tem jeito. O bom é que eles dão um final bonito ali, ainda aparece em memória de Stan Lee, sabe? Gente, eu estou tentando fazer o máximo 100 spoilers aqui, tá? Então, sei lá, eu não sei. Se tiver um spoiler, spoiler grande, eu comento que vai ter, beleza? O que eu quero fazer aqui é algumas críticas, alguns pontos que eu realmente não gostei, e por mim não faz a temporada cair, mas eu entendo a galera criticar. Primeiro, não há um personagem como o Nadine ou o Mercenário, do que eu estou falando, da terceira temporada de Demolidor. Você tem a inserção de dois personagens ali, que vão ser importantes para a temporada, e que eles têm uma coisa ali, você acaba gostando deles no final, tá ligado? No final de tudo, você gosta do desenvolvimento deles. Nessa temporada, temos dois novos personagens. O John, o religioso, e temos a psicóloga, a terapeuta do Billy Russo. A terapeuta, ela vem, vai, você não liga pra ela. Tem o desenvolvimento de personagem, mas o desenvolvimento, né, não faz você ter interesse nela. Não é igual o Nadine ou o Mercenário. E temos o religioso. Cara, toda hora, toda hora que ele aparecia, depois de um certo tempo, depois de uns três episódios, eu não aguentava mais, eu não queria ver mais a cara dele. Literalmente, porque a série, ela tem uma história envolvendo ele. Beleza, acontece ali nos primeiros três, quatro episódios. Depois, o Jusceiro vai ver o lance do Billy Russo. E vai tendo o lance do Billy Russo, e é muito mais interessante. E aí o que acontece? Tipo, nesses episódios, aparece uma cena ou outra, desenvolvendo esse John. E tipo, eu não quero saber. Tipo, teve até o episódio 10, que o episódio 10 tava bom, e tava ficando ruim, por causa que tava aparecendo esse cara. Só que aí no final, ele tem todo um lance ali, um plot twist, que é muito louco, e aí, plow, e aí foi bom. O fato é que esse cara, chega lá no final, ele vai lutar contra o Jusceiro, e tem toda a luta, beleza, um embate, e você não se importa. Você não liga. Você, literalmente, não quer saber. Tipo, ele é um cara mau? Nossa, ele luta bem? Nossa. Ele, cara, ele é muito bom? Poxa, que beleza. Mas ele é um personagem interessante? Não, ele é um personagem totalmente desinteressante. Ele é que chato. E é o que, por mim, faz a temporada perder os seus pontos, sabe? Outra coisa que eu queria comentar aqui, é que, cara, teve um lance ali, não foi nem na metade da temporada, foi no episódio 10 mesmo. No final, tem um lance ali, um plot twist. Maluco. Eles poderiam ter desenvolvido aquilo tão bem, poderiam ter feito algo tão legal, assim, ao estilo a queda de Castle, né? Pensando na queda de Murk, ou até mesmo o que eu citei na segunda temporada de Punho de Ferro, né? Que seria a queda de Daniel Range. É isso, eles poderiam ter feito uma queda de Frank Castle. Só que eles não fazem. E beleza, teria sido muito perto do final da temporada. Eles deveriam ter feito na metade ali. E teria sido ótimo. Teria muito salvado uma parte da temporada. Eu acho que muita gente teria elogiado. Cara, que foi um lance que... Nossa, poderia muito bem ter desenvolvido o personagem. A... Entendeu? A temporada poderia ter sido melhor em relação a isso. Mas é um desperdício ali. Tipo, que triste. Se vocês tiverem dúvida de qual plot twist eu tô falando, pergunte que eu vou responder. Outro lance. Um lance que eu comentei quando vi o trailer da segunda temporada, mas um lance que eu tenho que falar aqui de novo. A cara do Billy Russo. Mano, não dá. Não dá. A cara dele tá bonitinha. E sabe o que é pior? Ele passa a metade da temporada reclamando da cara dele. Falando que a cara dele tá feia e que ele não aguenta olhar na cara. Beleza. Mano, se eu não machucar aquele jeito e tivesse aquelas coisas, eu ia ficar bolado. Mas ele não ficou feio. Ele não ficou um absurdo de feio. E sabe o que é pior? Os outros personagens olharem pra cara dele e zoarem isso contra ele. Jogarem isso contra ele. Tipo assim, nossa, olha como você tá feio. Nossa, ainda bem que o Frank Castle deixou você assim. Tipo, toma na sua cara, sabe? E não tem nada demais na cara dele. Não tá feio. Ele não deixou de ser bonitão, tá ligado? Então, não faz sentido para as pessoas ficarem falando da cara dele. Tinha que ter deixado ele muito, muito mais feio. É tipo, é um desperdício de retalho. O lance é que o Billy Russo, ele é um bom vilão. Ele, tipo, ele foi bem melhor desenvolvido na primeira temporada. Mas ele é literalmente o vilão da segunda temporada do Punt de Ferro. É o mesmo vilão. Um vilão quadrinesco. Ele tem os momentos ruins dele, tem umas horas que você cansa. As horas que ele fica querendo, sabe, falando da memória e tal, do justiceiro. Cansa em certas partes da série. Mas, de resto, ele é um bom vilão sim. O jeito dele, mafioso, vilão mesmo, sabe? Tipo, é um cara que você até gosta de acompanhar. Diferente do religioso. Há um certo tentar de desenvolver a relação do Billy Russo com a psiquiatra no estilo Wilson Fisk e Vanessa. Mas, nem Fernando que chega aos pés. Não mesmo. Eles tentam, mas não conseguem. Outro lance negativo, vamos dizer assim, é o clímax, né? A temporada não tem um clímax como a primeira temporada. A primeira temporada, você tá ali querendo o sangue do Billy Russo. E aí, você pega a cara dele e pá, pá, no vidro. E você, yes! Agora, essa não. Ela, você tentou um bom desenvolvimento, uma boa resolução pra o que ele desenvolve. Você tem ali uma luta e tal, você tem o lance ali, o final do Billy Russo. Mas, você não tem algo para se empolgar tanto. O que pode ser considerado um ponto negativo da temporada. Ele só tem a resolução, é boa, acaba a temporada e você fala, poxa, é boa a temporada, não foi ruim. De resto, cara, eu gostei muito da personagem nova. Eu acho que, beleza, nos primeiros episódios ela é chatinha, mas eu acho que é coisa da personagem mesmo. E depois ela desenvolve uma relação com o Justiceiro que é muito legal. Eu acho que faltou ali um desenvolvimento com ela e ele, um lance ali. Mas, não é algo que eu achei tão chato. Muita gente criticou, falou que a menina é chata e tal. Eu não achei não, eu gostei da personagem. Eu entendi o que ela fazia, as razões dela e tudo mais. E foi bem aceita pra mim e gostaria dela voltar numa próxima temporada. A história eu achei muito legal, não é ótima, não é boa, mas não é ruim. Ela simplesmente é episódica, ela desenvolve os personagens. Então, não tem muito o que falar. Não há desenvolvimento de personagem, não há um ótimo vilão. É um roteiro episódico e é uma boa temporada ainda assim. Que? Ah, que isso? Você vê que eu falo muitos pontos negativos, mas eu achei a temporada muito legal, cara. Eu me diverti pra caramba, eu vi ela muito rápido. Tem cenas de luta muito bem feitas. Eu acho que teve um desperdício ali numa cena do elevador, que foi no último episódio. Dá pra ter feito um plano de sequência maravilhoso. E a galera elogiaria muito isso, mas não teve, que foi triste. Mas ainda assim eu quero destacar três cenas que eu acho que foram muito boas. Cenas de ação, assim, que eu adorei. Eu falei, nossa, que delícia. Ai, que delícia. Uma no primeiro episódio, no banheiro. Maluco, a hora que o Jusceiro entrou no banheiro e meteu a bala, falei, caraca, que da hora. Uma outra que vocês eu acho que vão lembrar é uma na academia. Pensa aí, uma luta na academia com o Jusceiro. Foi pica. Maluco. Teve um cara que ele ficou, tipo, sangue, assim, feio. Ele ficou feio de uma forma tão real. Que, meu Deus, eu lembro que meu pai até zoou, tipo assim. Quero ver a Disney fazer isso daí. E a outra é a do elevador, que eu adorei. Achei sensacional, mesmo não... Mesmo tendo o desperdício de um plano de sequência. Bom, galera, é isso. Eu gostei da temporada. Se você gostou, comente aí. Se você achou ela divertida. Se você achou melhor que algumas temporadas de outras séries aí. Deixa aí nos comentários, beleza? É, por mim, ainda, a segunda melhor série da Marvel, Netflix, mesmo. Com essa temporada que não chega aos pés de outras temporadas, de outras séries. Mas, ainda assim, as outras séries têm os seus pecados que as fazem mais inferiores. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí. Se inscreva no canal, se você é novo no canal. Se você já está no canal, compartilha para a galera conhecer o canal e deixa um like. E, se você não gostou desse vídeo, vê outros vídeos, talvez você possa gostar. É isso. Agite-se por aí. Falou! E, se você já está no canal, Amém